Na época em que os caras pintadas foram às ruas, só tinham os caras pintadas, não tinha ninguém defendendo o governo, não tinha ninguém defendendo o Collor. Ele pediu que as pessoas saíssem às ruas de verde e amarelo, saiu todo mundo de preto. Então não havia nenhuma manifestação popular a favor do governo. Acho que essa é a única diferença ou tem mais alguma? Não, tem uma diferença. Nós temos a Lava Jato. Lava Jato.